Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindo à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uns materiais que eu vou estar usando em um trabalhinho, que é uma encomenda. Na verdade, são três peças, tá? Todos iguais. Eu já fiz uma, mostrei pra minha cliente e ela aprovou. Então, eu vou fazer as outras duas que faltam. Eu também achei bem bonitinho. Ela quis essas duas cores aqui, ó. Que peça que é, será, hein? Me aguarde aí, tá? Que eu vou falar pra vocês. Assim que ficar pronto, eu trago aí pra vocês ele. Então, gente, ó. Vou usar esse vermelho, número 6, e esse cinza, número 6. Então, quando eu tenho... É uma, ó. Já pra adiantar pra vocês, não é tapete, porque eu não faço tapete com fio 6, tá? É uma peça mais delicada aí que eu tô usando o fio 6. Vou usar aqui minha tesoura pra cortar meus fios. Vou usar minha agulha número 3,5. Uma agulha de tapeceiro. Minha cola Lully. E essas pérolas aqui que eu vou estar colocando também um detalhezinho, tá bom? Na minha, nessa minha peça aí. Vai ter um detalhezinho que eu vou estar colocando essas pérolas aqui. Então, vamos lá. Eu vou fazer e depois eu venho mostrar todas aí prontinha pra vocês. Ah, não esquecendo, gente. Tem uma etiquetinha também que eu tô colocando, tá? Então, vai ter uma etiquetinha também. Então, depois que tiver tudo pronto, aí eu venho mostrar pra vocês que peça que é, de qual videoaula que eu fiz, e quanto que eu gastei, tudo certinho. Eu venho falar aí pra vocês, tá bom? Então, me acompanha aí. Oi, pessoal. Voltei aqui pra mostrar minha encomenda prontinha pra vocês. Gente, ó, eu fiz três capas de pote de vidro. Desses potes grandes, eu vou mostrar já já pra vocês. Fiz aqui uma, duas capas. Duas capinhas pra tampa. Ó. São três capas e três tampinhas, né? Pra três potes. Então, tá aqui. Essa capa, gente, deixa eu já falar pra vocês quantas gramas que pesou. 153 gramas, cada um já com uma capinha da tampa. Assim, ó, 153 gramas. Então, bem pouquinho, né? Vocês viram que bem pouquinho material? Então, usei isso aqui. A medida, gente, eu vou passar aqui, deixa eu responder umas perguntinhas aqui, que muitas pessoas me fazem. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui o pote, como ficou. Ele ficou assim, depois eu vou pôr ele no móvel ali, pra mostrar ele assim, mais detalhado pra vocês. Ó. Ficou assim, tá? É um pote grande, daqueles de palmito. Aqui é a tampinha, que você tira e você coloca assim, né? A hora que você vai fazer as suas, tipo, alguma coisa dentro, vou tirar, aí só você tirar a tampinha, abre aqui, né? Bem prático. Então, gente, uma dúvida, deixa eu, eu tive que dar uma pausa aqui, voltei aqui. Uma dúvida que muita gente pergunta pra mim nos vídeos do pote. As pessoas falam assim, é, com quantas carreiras você começou? Que tamanho que é esse pote? Se eu for fazer de um pote pequeno, com quantas correntinhas eu começo? É, gente, vocês têm que pôr... Pessoal, desculpa aí, que eu tive que dar mais uma pausa aqui. É o seguinte, muitas pessoas perguntam pra mim, como, quantas carreiras tem que fazer pra um pote pequeno? Lá no vídeo, gente, eu vou deixar na descrição, ó, presta bastante atenção, eu vou deixar na descrição desse vídeo, a videoaula do meu canal, ensinando a fazer essa capa aqui, tá? O que que é descrição? Você entra lá no vídeo, tem uma flechinha, você apertar em cima dela, vai aparecer a descrição do meu vídeo, tudo que tem ali no meu vídeo, quando eu falo alguma coisa assim, ah, vou deixar na descrição, eu coloco tudo ali na descrição, e vou deixar também fixado no primeiro comentário o link da videoaula pra quem quiser fazer, tá bom? Então, gente, quando você for fazer um pote pequeno, é só você começar no fundo dele. Vamos supor que você quer fazer um, você vai fazer um pote pequeno, né? Deixa eu mostrar aqui o fundo desse, desse, aqui, ó. Vamos supor, esse aqui é o fundo, eu começo por aqui, ó. Vamos supor que você vai fazer um pote pequeno, você vai fazendo o fundo dele e vai pôr nele em cima. A hora que ele tampar todinho o fundo do seu pote, você vai começar a erguer, é, erguer, que eu falei isso aqui, ó, começar a aumentar pra cima, né? Isso daqui. Então, isso aqui, ó, é a base de tudo, aqui é o começo de tudo. Então, aí, na hora de fazer os pontos pipoca, você vai dividir os pontos pipoca. Se você não quiser fazer ponto pipoca, quiser fazer só ponto enredinha, a partir dessa base aqui, você pode criar qualquer modelinho que você quiser pra fazer a capa de um pote. Eu tenho outros modelinho aí no canal, eu quero ver se eu faço uma playlist dos capas de pote que eu tenho pra ficar mais fácil pra vocês achar. O que que é playlist? Vocês vão lá na onde tá escrito o nome do meu canal, na parte de cima tá escrito assim, é, vídeos, playlist, comunidade, aí você vai achar a playlist. Quando você entrar pra playlist, tá escrito lá o nome dela, capas de pote, aí fica fácil pra você achar o vídeo. A hora que você clica lá em cima, abre todos os vídeos pra você, e você vai escolher qual que você quer, tá bom? Então, é bem facinho. Então, gente, ó, eu fiz aqui, isso que eu falei pra vocês, é, 153 gramas, eu gastei pra fazer cada um, tá bom? Com essa, assim, ó, do jeito que tá aqui, então eu fiz três, fiz essas duas, e mais essa aqui, né, que eu já mostrei pra vocês aqui, ó, então depois eu vou tapando ali no móvel e vou mostrar ela toda com, ó, como que fica, ó, bem ente aqui, ó, entendeu? Isso aqui que eu quero que vocês entendam, ó, que vocês começam por aqui, a hora que chegar aqui, fechar tudo, você começa a erguer o corpinho do seu pote. A tampa é a mesma coisa, e eu, esse pote, gente, ó, esse aqui, o tamanho dele, tem muitas perguntas lá também, que as pessoas perguntam o tamanho do pote que eu usei. Ele mede 25 centímetros de altura, daqui, de cima do, do, aqui, sem ser da tampa, até aqui, 25 centímetros, e 46 centímetros assim, ó, aqui assim, ó, tá? De largura. Então, essa é a medida desse pote aqui, que eu usei pra fazer a capa. Então, minha cliente pediu, né, ela viu lá na minha rede social, que eu tinha postado uma capa de, na cor cru e vermelho, daí ela falou, ah, eu queria, você pode fazer três capas pra mim? Aí mandou o modelo, que até eu tenho outro modelo lá que tá pronta entrega, daí ela falou, qual modelo que você quer? Daí ela printou esse modelo aqui e mandou pra mim. Ela falou, esse modelo aqui, eu quero ele cinza e vermelho. Aí, pra mim, gente, foi muita vantagem, porque eu já tinha o material dos dois, deu pra mim fazer, que eu mostrei aí pra vocês, né, no começo do vídeo, eu fiz, sobrou, eu deixo até mostrar, eu tinha até guardado já, aqui na minha prateleira, mas eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu pegar o outro aqui. É que depois que eu termino, gente, de usar, eu coloco tudo em saquinhos de novo, tá, ó. Sobrou tudo isso aqui do vermelho ainda, ó, que eu mostrei pra vocês, e do cinza, sobrou tudo isso aqui também. Então, vai bem pouquinho material. Aí, eu vou cobrar vinte e cinco reais cada um. Às vezes, você pode falar assim, ah, mas é muito barato, você tá cobrando. Gente, é que eu já tinha esse material, eu já tinha feito um outro trabalho com eles. Então, se você for fazer um trabalho desse aqui, pra comprar o material, comprar específico só pra fazer pra essa cliente, o que que você faz? Você vai cobrar um pouco mais. Você pode cobrar aí, esses potes, tem gente que cobra aí um absurdo valor, eu já não concordo muito, né. Mas você pode cobrar aí entre trinta, trinta e cinco reais. Depende aí do material que você vai usar. Se você usar uma linha barroco que é bem mais caro, você vai cobrar um pouco mais. Aí, você explica pra sua cliente que você tá trabalhando com material aí que é mais caro. Então, isso é tudo questão de conversar com a sua cliente. Então, esse vai ser o meu valor e agora eu vou colocar ele ali no móvel ali e vou mostrar ele com mais detalhes pra vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo e eu vou colocar ali, já venho com vocês.